O Batalhão de Policiamento de Trânsito do Acre e a empresa Honda Star Motors realizaram na Via Chico Mendes uma ação de prevenção contra acidentes no trânsito. Educar sobre segurança com abordagens e palestras aos motociclistas é fundamental. Além da conversa, foram entregues 200 antenas corta-pipa para os motociclistas abordados durante a atividade. A gente está preocupado em que o nosso motociclista possa sair da sua casa, fazer o seu trabalho, realizar toda a sua tarefa e retornar com muita segurança. Porque a gente sabe que tem sempre alguém, tem um filho, tem uma mãe, tem um pai, tem uma esposa esperando a ele. Então esse objetivo é educação no trânsito. De acordo com o Detran, dos sinistros ocorridos tanto na capital quanto no estado, tendo vítimas fatais ou não, cerca de 70% envolvem motocicletas. O principal foco da ação é conscientizar sobre medidas de segurança no trânsito. A gente está fazendo a entrega que é a partir da doação da Star Motors de antenas corta-pipa e já fazendo tanto essa distribuição quanto instalação das antenas nas motocicletas, passando informações para os motociclistas de como que eles devem se comportar e qual a importância desse equipamento para manter a sua segurança na via. O nosso objetivo principal, eu sempre digo, é salvar vidas. E nós temos constantes acidentes em Rio Branco. Por mais que nossos órgãos estejam atuando todos os dias nas vias, a gente continua tendo acidentes constantes. E alguns deles até com vítimas fatais, nós estamos muito preocupados quanto a isso. Tanto o Detran quanto o BP Trans e o RB Trans, tem equipes nas ruas orientando, educando. E por incrível que pareça, as maiores vítimas dos acidentes de trânsito são as pessoas que possuem motocicletas. Os organizadores anunciam mais uma edição da atividade para os próximos dias. Dia 19 de janeiro, a Polícia Militar, juntamente com a Star Motors, vai estar novamente com essa campanha Motociclista Seguro, com a entrega de antenas corta-pipas, em frente a Star Motors da Avenida Ceará, a partir das 9 horas da manhã. Maria Antônia, que passava pelo local, aproveitou a ação e se diz sortuda, pois já tinha a intenção de instalar o acessório. Maravilhosa a ação, porque é proteção, né? Para a gente, né? Porque a gente anda dia a dia assim, é para todo canto e não falta linha pipa, né? Então, é uma proteção para nossas vidas. Eu estava até pensando em colocar, e agora foi benção. Protege nossas vidas, né? E a ação da Ronda é muito importante para o nosso motoboy, entendeu? Essa ação de vocês aí é muito boa, né? Para o trânsito, né? Para não ser cortado, né? De linha, de papagaio, essas coisas assim, tá bom? Vai se sentir mais seguro? Com certeza, com certeza.